Prefeitura de Goiânia lança obra para melhorar o acesso de pessoas com algum tipo de deficiência ao Paço Municipal. A intenção é ampliar a acessibilidade em toda a capital. Detalhes com Rosane Ferraz. Máquinas e operários já trabalham para deixar as calçadas do Paço Municipal acessíveis. Vão ser instalados piso tátil e alerta nos passeios. O objetivo é facilitar o acesso de usuários e também servidores com dificuldades de mobilidade. Segundo o prefeito, as obras serão feitas em parceria com algumas empresas. Não custarão nada ao poder público. As melhorias atendem às exigências de uma lei federal de 2013 que trata do assunto. Numa segunda fase do projeto, a prefeitura pretende instalar elevadores nos anexos do Paço para atender exclusivamente pessoas com dificuldade de mobilidade. Atualmente, pessoas que precisam acessar o prédio da prefeitura, como deficientes físicos e visuais, enfrentam dificuldades. O Paço Municipal já tem algumas medidas de acessibilidade, mas ele não tem plena acessibilidade. Essa ação, ela vem para trazer acessibilidade na parte externa completa e depois a segunda fase do projeto é a acessibilidade interna para que permita que todas as pessoas com deficiência possam chegar em todos os espaços do Paço Público Municipal, que é a Casa do Povo. Um decreto municipal de 2015 já prevê que toda obra a ser realizada em Goiânia e que dependa de autorização do município, inclusive residenciais, tem que prever a construção de calçadas acessíveis. Na determinação, consta inclusive multa para quem desobedecer a exigência. Agora, a prefeitura pretende encaminhar uma proposta à Câmara Municipal, regulamentando a exigência para ampliar a acessibilidade em toda a capital. Não vamos exigir absurdo, mas é para permitir a um seguimento da sociedade. E o mais facilidade na vida é uma obrigação, não é só do poder público, não, é da sociedade inteira.